Olá, eu sou a Flávia Guiar, diretora de recrutamento da Niagara College Toronto para o mercado brasileiro. O Graduate Certificate de International Business Management no Niagara College Toronto é uma pós-graduação na área de gestão de negócios internacionais com duração de um ano e que dá a elegibilidade de mais um ano de PGWP. Com a elegibilidade de bolsas de estudos para os alunos da América Latina de 1.500 dólares por termo, ou seja, 3.000 dólares de bolsa por programa, é um programa muito interessante que o aluno vai ter diversas oportunidades de carreira e profissão ao torno da área de gestão de negócios internacionais e também de administração como um todo. Se você se interessou por um dos nossos programas na Niagara College Toronto, convido você a entrar em contato com o time da ON Education, nosso apresentante oficial no Brasil, para saber mais e dar sequência no seu atendimento.